Fala galera, e aí, beleza? Estou de volta para mais um review aqui no canal. E aproveitando aí o lançamento de Toy Story 4, no vídeo desta semana, no vídeo de hoje, vamos revisar os 3 filmes de Toy Story. Então, aguentem aí que eu já volto. Bom, temos aqui Toy Story 1, um filme de 1995, que chegou aqui no Brasil no dia 12 de janeiro de 1996, e ele está com nota 8.3. Ele teve um orçamento por volta de 30 milhões e arrecadou em torno de 373 milhões. Ele teve 47 indicações a prêmios, incluindo 3 indicações ao Oscar. Ele ganhou 24 prêmios, incluindo um Oscar, de prêmio especial de realização, esses Oscars que são entregues depois. Porque este filme foi o primeiro longa-metragem animado por computador, e que acabou criando técnicas que até então não existia. E galera, este filme está na posição 90 do Top Rated Movies, que é aquela lista de todos os filmes que foram lançados. Bom, pra quem não sabe, o Woody é dublado pelo Tom Hanks, e o Buzz pelo Tim Allen. O Hanks gravou suas falas durante os intervalos de Sintonia de Amor, de 1993, e Uma Equipe Muito Especial, de 1992. Ele não quis gravar durante os intervalos de Filadélfia, que é de 93, ou de Forrest Gump, que é de 94, porque ele sentiu que não deveria fazer papéis cômicos entre os minutos ali de interpretar papéis sérios. Então, ele resolveu não gravar entre esses filmes. O Billy Crystal foi originalmente cotado para fazer a voz do Buzz, mas ele recusou. Depois de ver o filme terminado, ele disse que a decisão foi o maior erro de sua carreira. Ao saber disso, John Lasseter, que é o diretor, telefonou para a casa de Billy para lhe oferecer um papel, o papel de Mike, no filme Monstros S.A., de 2001. A esposa de Billy atendeu o telefone e disse, é o John Lasseter, ele quer falar com você. O Billy pegou o telefone da esposa e disse sim. Foi a primeira coisa que ele disse, sim. Nem esperou ali o John terminar a frase, ele aceitou na hora. Dizem que o Sid Phillips, ele é inspirado em um ex-funcionário da Pixar, de mesmo sobrenome. Conhecido por desmontar brinquedos e usar as peças para criar coisas bizarras. Inicialmente, galera, a Barbie era para ser um par amoroso aí do Woody, né? Mas a Mattel achou que o filme seria um fracasso e recusou os direitos, então, da Barbie. Quando eles usaram, então, eles pegaram e usaram a boneca Buip aí no primeiro filme. Porém, quando este filme aí foi um sucesso, a Mattel, então, permitiu que eles usassem a Barbie ali nos próximos filmes. A equipe de animação aperfeiçoou o movimento daqueles soldados de brinquedo. O que eles fizeram? Eles prenderam um par de tênis em uma tábua de madeira e tentaram andar com esse negócio preso aí nos pés. Então, com isso, eles conseguiram aperfeiçoar o movimento lá dos soldadinhos. O filme é extremamente bem feito, né, galera? Não tem o que discutir. Alguns efeitos 3D não era possível ser feito, né? Ou era, assim, muito complexo. Então, eles simplesmente não fizeram. Por exemplo, a explosão. Tem uma explosão, a explosão acontece, mas nós não vemos essa explosão. Os cabelos de Andy, de Cid e Molly são curtos e o da mãe de Andy sempre está amarrado. Gotas de água não vemos no filme. Tudo porque era muito complexo de se fazer lá na época. Então, eles evitaram essas coisas. E se vocês repararem bem, lá na festa do Andy, os seus amigos são um modelo dele mesmo, mas com tons de pele e roupas diferentes. Até mesmo o Cid é igual ao Andy, com algumas, assim, modificações. E se vocês repararem também, lá temos aqui uma, vamos dizer assim, uma referência, né? Lá no carpete da casa do Cid. Vocês repararam? Ele tem o mesmo padrão hexagonal do tapete do Overlook Hotel, né? Do filme O Iluminado, de 1980. Olhem só aí a referência, hein? Galera, olha a doideira. Em 2013, um maluco chamado Jonathan Pauling fez um live action deste filme usando brinquedos reais. Ele e seus amigos demoraram dois anos para terminar o filme. E este filme está disponível aqui no YouTube completo. Eu vou deixar o link deste filme aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram aí conferir, tá bom? E em 1999, tivemos Toy Story 2, que chegou aqui no Brasil no dia 17 de dezembro de 99. E ele está com nota 7.9. Ele teve ali um orçamento por volta de 90 milhões e arrecadou cerca de 485 milhões. Ele teve 47 indicações a prêmios, incluindo uma indicação ao Oscar de Melhor Trilha Sonora. E ele ganhou 20 prêmios. Pessoal, o reparador que conserta Woody para o UAU é um tal de Jerry. Ele aparece também no curta da Pixar O Jogo de Jerry, de 1997. Alguma das peças de xadrez que ele jogou no curta estão em uma das gavetas de seu estojo aqui no filme. O Jerry foi baseado no renomado maquiador Stuart Friedborn. Para a cena também em que o Woody olha a propaganda lá do Woody's Roundup, aqueles brinquedos que fazem um conjunto com ele, foi mostrado para Tom Hanks na cabine de gravação. As reações espontâneas de Hanks aos brinquedos foram registradas e usadas no diálogo de Woody aqui no filme. Eles aproveitaram toda a reação do Tom Hanks e aproveitaram essa reação autêntica e mantiveram aqui no filme. Quando o Woody encontra o Izzy lá na prateleira e levanta aquele monte de poeira, esta cena bateu um recorde de números de partículas animadas em computador em um filme que até então nunca tinha sido feito. Uma das inspirações para esta sequência foi quando o John Lasseter estava viajando com sua família para essa sequência do filme. Quando ele saiu de um voo em um aeroporto, o Lasseter viu um garotinho segurando um boneco do Woody e mostrando para seu pai. Então ele soube imediatamente que seus personagens não são apenas seus, mas de todos. Quando ele vê o filme, Lasseter sempre pensa neste menino, que foi como se fosse um gatilho, que despertou o interesse de fazer o segundo filme. Como eu já comentei com vocês no vídeo da família Buscapé, o Jim Varney faz a voz do Slink. Ele morreu pouco depois de três meses do lançamento do filme, devido a um câncer de pulmão aos 50 anos. Devido a isso, o Varney foi substituído pelo comediante e ator Blake Clark em Toy Story 3, que na verdade ele também era um grande amigo de Varney, era um amigo bem próximo. Pessoal, olhem a atrapalhada. Não sei por que raios, por que cargas d'água, mas alguém inseriu um código lá, um código chamado RM asterístico, um código que quando digitado, ele exclui tudo no computador o mais rápido possível. Por causa disso, os criadores do filme perderam 90% ali do filme. Os animadores tentaram obter a animação de um backup, mas não estava funcionando. Felizmente, a diretora técnica, a supervisora Galen Sussman, tinha tido um filho recentemente, então ela levou uma cópia do filme para casa, para que ela pudesse trabalhar em casa. Eles pegaram essa cópia aí, enrolaram ela em cobertores com todo o cuidado e levaram de volta ao estúdio e conseguiram recuperar, então, a maior parte do filme. Mas olha só que atrapalhada, hein? Quase que eles perdem ali o filme todo feito. E tivemos, então, em 2010, Toy Story 3, um filme que chegou aqui no Brasil no dia 18 de junho de 2010. E ele está com nota 8.3. Ele teve um orçamento aí por volta de 200 milhões e arrecadou cerca de 1 bilhão, galera. Olhem só a potência dessas animações. Teve 152 indicações a prêmios, incluindo 5 indicações ao Oscar. Ele ganhou 61 prêmios, incluindo 2 Oscars de Melhor Animação e Melhor Canção Original. Ele está na posição 102 lá do Top Rated Movies. Aqui neste filme, somos apresentados ao Lotso. Uma versão inicial do Lotso pode ser vista em Toy Story 1, durante a reunião da equipe. Woody pergunta se os brinquedos lá na prateleira podem ouvi-lo. E vemos na cena um urso grande e rosado. O John Lacerter queria usar Lotso lá no Toy Story 1 já, no Toy Story original. E ele pode ser considerado um dos mais malvados e depravados vilões da Pixar, por seus muitos atos cruéis e implacáveis. Ele mente para o grande bebê aqui no filme. Ele força seus antigos amigos a segui-lo na escuridão. Dar brinquedos para serem quebrados para as crianças lá na sala do Caterpillar. Quase conseguindo matar os brinquedos de Andy. Então, por causa de todas essas suas atuações, dessas suas atitudes, ele é considerado um dos mais malvados. Com inspiração para a fuga de Sunside, a equipe da Pixar assistiu a inúmeros filmes de prisão. Isso mesmo, filmes de prisão, de fuga. O diretor Lee Rick disse É isso mesmo, pessoal. O diretor deste filme é o Lee e não mais o John. Porém, o John volta como roteirista. O roteiro ficou a encargo dele. O Lee co-dirigiu o segundo filme também. Então, ele já tinha ali a sua experiência. Normalmente, a dublagem é feita separadamente com cada ator. Mas, Tom Hanks e Tim Allen insistiram que eles gravassem suas falas juntos. Pois, eles adoravam a química que seus personagens compartilhavam em cena. Como eu disse, este filme arrecadou um bilhão. E isso o fez ser o primeiro filme de animação a conseguir este feito. O filme conseguiu isso em 27 de agosto de 2010. E se tornou a maior bilheteria de 2010. Também foi o primeiro filme da Pixar a ser lançado em IMAX. O Ken usa 21 roupas diferentes, pessoal. Aliás, este boneco Ken é dublado pelo Michael Keaton. E neste ano, como eu comentei, agora, nesta semana, está sendo lançado o quarto filme. Este quarto filme é dirigido por Josh Cooley. E com o roteiro novamente do John Lasseter. E teremos praticamente o retorno de todos os dubladores dos filmes anteriores. Eu acredito que este filme também vai fazer bastante sucesso. Vai ter, eu acho que com certeza vai ter uma boa bilheteria. Bom, pessoal, eu tenho aqui, então, a trilogia em Blu-ray, né? Vamos começar aqui, então, a conferir aqui as edições. Eu tenho aqui, ó, o primeiro filme nesta edição especial. Então, olha só, edição especial, Toy Story. Está aqui, muito bacana, né, pessoal? Essa arte, muito, olha só, é muita nostalgia. Então, olha só aqui o que temos de bônus, né? Tem bastante bônus, tem bônus clássicos, tem novos bônus, tem muita coisa aqui, galera. Olhem só. Quem quiser conferir aí, é só dar aquela pausada. Questão aqui das especificações. Então, temos ali, ó, o áudio em inglês 5.1. Também temos ali o português, né? Uma qualidade bem boa. Legendas ali, tudo tranquilo. Aproximadamente, aí, 81 minutos. Um filme relativamente curto, né? Olhem só. E aqui dentro, temos, então, aqui, a arte do disco. Aquele padrãozinho, né? Que a Disney costumou adotar, né? E aqui temos uma arte interna que eu vou retirar aqui pra gente conferir com mais detalhes. Então, olhem só aqui. A arte interna deste primeiro filme. Deixa eu colocar aqui de lado e a gente já vai pro segundo. Prontinho, então, vamos aqui pro segundo. Olhem só. Também tenho aqui o segundo, né? Uma edição aqui especial. Então, tá aqui, ó, Tom Hanks, Tim Allen, né? Os dubladores aí dos dois personagens principais. Então, tá aqui, ó, a parte da lombada. E olhem só, também temos bastante coisa aqui de material bônus. Temos ali também os bônus clássicos e novos bônus. Olhem só. Bastante coisa aí pra assistir, né, pessoal? Este filme aqui também temos o áudio em inglês, ali, 5.1, né? DTS-HD. Tem um Dolby Digital X 5.1 aqui em português. Este filme aqui tem uma duração aí de 92 minutos. Olhem só como é aqui a arte do disco. E essa arte interna aqui eu achei mais bacana, pessoal, do que do primeiro. Eu achei mais legal. E temos aqui, né, ó, os três personagens aí principais deste segundo filme. Então, deixa eu colocar aqui de volta. Prontinho. Vamos aqui para o terceiro e último filme, né? Até no momento. Toy Story 3. Está aqui, Disney Pixar. Olhem só a arte aqui da capa. Aqui a lombada toda em azul. E aqui, este aqui tem menos bônus, né? Olhem só. Talvez por não ser uma edição especial, ser uma edição simples, não sei. A gente tem aqui somente isso aqui, ó, de bônus, né? Máxima tecnologia em som e imagem em alta definição. Dia e noite, que acho que é um curta, né? Se eu não me engano. Diário de emissão do bus e brinquedos. Então, temos somente isso aí, ó, de material bônus. Aqui, a questão do áudio DTS-HD Master 7.1 e 5.1 em inglês, pessoal. Então, olhem só aí a qualidade. O português continua aí no Dolby Digital X 5.1. Este filme, aproximadamente, 103 minutos. Então, olhem só. Está aqui, ó, a arte do disco. Bacana. Vamos dar uma conferida agora na arte interna. Está aqui, ó. É lá naquela cena, né? Na sala dos brinquedos lá, onde eles ficam meio que presos. Então, está aqui a arte interna. Bom, pessoal. Para o vídeo não ficar aí muito grande. Eu não vou mostrar aqui os menus dos discos, né? Senão, o vídeo vai ficar aí bem longo, tá? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui deste vídeo. Não esqueça de deixar aí o seu comentário, o seu like, né? De compartilhar, de dar aquela força aqui para o canal. Pessoal, muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Aquele abraço e até o próximo. Tchau, tchau. Obrigado.